Música Nessa semana, lemos a Parashah Vaigash, finalmente o Yosef, ele se revela para os seus irmãos, ele junta os irmãos, ele fala, Ani Yosef, eu sou o Yosef que vocês estavam procurando há tanto tempo e os irmãos sentem uma vergonha absurda, eles entendem agora o grande erro que eles cometeram de terem vendido o próprio irmão, todo o ódio que eles tinham sentido e que na verdade tudo aquilo era a mão de Hashem para realmente trazer a salvação para todo o povo judeu. O Yosef, ele quer consolar os irmãos, ele fala, olha, não se sintam culpados, não se cobrem, por quê? Porque na verdade tudo isso foi a mão de Deus, Deus me mandou aqui para preparar a salvação de vocês. Quando a gente pega essa frase do Yosef, será que ele não está se diminuindo? Ele está se colocando simplesmente como aquele que vai sustentar os seus irmãos, mas ele não está dessa maneira diminuindo a importância espiritual que ele tem para o povo judeu? A resposta é que na verdade o Yosef, ele não foi escolhido como líder espiritual, esse cargo foi do Yehudá, o irmão dele e a gente percebe um padrão muito interessante na vida do Yosef. O Yosef, ele foi vendido para o Potifar, ele era o escravo, mas o Potifar começou a perceber que ele tinha muito sucesso em tudo que ele fazia e ele começou a elevar o Yosef cada vez mais, até que o Yosef virou a pessoa mais importante lá na casa do Potifar, mas ele é o número dois, tem o Potifar que está acima dele. Depois o Yosef acabou sendo mandado para a prisão e também na prisão ele começou a fazer sucesso e todos os prisioneiros acabaram ficando sob o controle dele, ele era a pessoa mais importante lá na prisão, mas o número dois, tem o chefe da prisão que está acima dele. Depois ele também virou governante sobre todo o Egito, com mão forte, ele tinha poderes quase limitado sobre todo o Egito, mas novamente o Yosef é o número dois, por quê? Porque o Paró, o Faraó está acima dele. A gente percebe a vida do Yosef é sempre ser o segundo colocado, mas por que que isso acontece? E o mais interessante é a gente perceber que o Yosef, ele não está reclamando, ao contrário, ele está falando para os irmãos, eu simplesmente fui colocado aqui para sustentar vocês, para salvar vocês. O Yosef, ele percebeu que mesmo que ele se esforçava, ele não era uma pessoa acomodada, ele fazia o melhor que ele podia, mas ele percebe a mão de Deus colocando sempre ele em segundo lugar. Por que que ele não sente inveja? Por que que ele não fica triste? Porque para ele, o segundo lugar é medalha de ouro, ele entendeu que é isso que Deus quer dele aqui no mundo e ele está feliz de cumprir o papel dele. A maior fonte de tristeza, a maior fonte da pessoa, ela está sempre reclamando de tudo, é quando a pessoa se compara com os outros, porque o outro é maior, porque o outro tem aquele cargo, porque o outro conseguiu o que eu não consegui e a Torá está ensinando para a gente a fonte da alegria, é a pessoa está contente com o que ele conseguiu na vida dele, ele se esforçou, ele fez a parte dele, o que ele vai conseguir é o que Deus quer para ele, de contribuição para o mundo, é isso que o Yosef conseguiu, essa alegria que ele sente, ele realmente tem essa humildade de saber, eu faço o que Deus, ele quer que eu faço no mundo. Teve um rapaz uma vez, um estudante de uma estivar, ele decidiu que ele quer ser o melhor aluno de estivar, ele vai se esforçar e realmente por muitos meses ele se esforçou para ser o melhor aluno, mas ele percebeu que ele não consegue, tem alunos que mesmo se esforçando menos do que ele, são alunos melhores. Ele decidiu então que já que ele não pode ser o melhor aluno, ele vai ser o aluno com o melhor comportamento de todos, e ele tenta se trabalhar para ser aquele aluno com comportamento exemplar, mas ele vê que mesmo assim sempre tem alunos que são melhores do que ele, que tem um comportamento melhor do que o dele. Então ele decide que talvez ele vai ser o aluno líder da estivar, ele vai exercer a liderança dele e ele se esforça e ele realmente começa a trabalhar na liderança dele, mas depois de muito esforço ele percebe que infelizmente tem pessoas que são líderes natos e que ele não consegue ser mais líder do que outros alunos da estivar, ele fica arrasado, ele fica muito mal, ele sai da estivar para dar uma volta, ele entra num lugar para comprar um refrigerante, para tomar uma água, mas dá para ver no rosto dele o rosto do fracasso. Ele está muito mal, está muito abatido e um senhor, um velhinho, ele vê a cara dele e ele fica com dó do rapaz, ele se aproxima e ele começa a conversar, está tudo bem e o menino estava tão mal que ele começa a desabafar, mesmo que ele não conhece aquele velhinho, ele começa a desabafar com o velhinho e fala, olha, minha vida está muito ruim, eu tentei ser o melhor aluno, me esforcei, tem alunos melhores, eu tentei ser o mais bem comportado, tem alunos mais bem comportados que eu, eu tentei ser o líder da estivar, tem líderes melhores que eu, eu tentei, tentei e sempre tem pessoas melhores, eu sou um fracasso, eu sou um nada, eu sou simplesmente mais um número dentro lá da estivar e por isso que eu estou tão triste. Esse velhinho olhou nos olhos dele e falou, então quer dizer que você acha que os nazistas venceram? E o menino fica branco quando ele escuta isso e falou, Deus me livre, por que o senhor está falando isso? Esse velhinho, ele levanta a manga do casaco dele e ele mostra um número tatuado. E ele fala, é isso que os nazistas quiseram fazer com o povo judeu, transformar cada judeu, cada potencial em um número. Você pensa que você é um número neshivar, que você não representa nada neshivar, significa que você acha que os nazistas venceram. A gente tem que saber, você pode não ser o melhor aluno, mas se você se esforçar, você vai ser o melhor que você pode ser. Você tentou ser o aluno mais bem comportado. Se você se esforçar, dentro do teu nível, você pode ser o limite, o nota 10, a medalha de ouro de um aluno bem comportado. Você pode não ser o líder nato que tem na tua eshivar, mas você pode exercer tua liderança, você pode ajudar outras pessoas, você pode fazer o teu papel no mundo. É isso que o Yosef está ensinando para a gente. A gente não tem que se comparar com as outras pessoas. Faz a tua parte, se esforça, mas enxerga a mão de Deus. Ele está colocando a gente dentro do nosso papel. E se a gente se esforçar, a gente vai acabar sendo medalha de ouro. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém.